Solta, solta, Romy Mata, solta a voz de paredão, solta a voz de paredão Romy Mata, solta, feroz Romy Mata, ele é cônico Romy Mata, Romy Mata Aumenta o paredão aí, ô Traz a caixinha da bolsa e brinda a Red Bull e se cua de pá Joga a lancha na água, traz quatro novinho, já farré no mar Ela já vem na maldade, eu já tô indo na mal intenção Sabe que se não me der, vai nadar com o barão Ela já vem na maldade, eu já tô indo na mal intenção Sabe que se não me der, vai nadar com o barão Voltaria na lancha, voltaria na lancha Tem uma com a boca em mim, eu com a boca na outra, mas eu com o me lança Voltaria na lancha, voltaria na lancha Se organizar direitinho, todo mundo transa Traz a caixinha da bolsa e brinda a Red Bull e se cua de pá Joga a lancha na água, traz quatro novinho, já farré no mar Ela já vem na maldade, eu já tô indo na mal intenção Sabe que se não me der, vai nadar com o barão Ela já vem na maldade, eu já tô indo na mal intenção Sabe que se não me der, vai nadar com o barão Voltaria na lancha, voltaria na lancha Tem uma com a boca em mim, eu com a boca na outra, mas eu com o me lança Voltaria na lancha, voltaria na lancha Se organizar direitinho, todo mundo transa Voltaria na lancha, voltaria na lancha Tem uma com a boca em mim, eu com a boca na outra, mas eu com o me lança Voltaria na lancha, voltaria na lancha Se organizar direitinho, todo mundo transa Vai! Servem fã, ótica, veneza, alô Neto Homem mata, homem mata Alô, criança, universo acessório Alô, girmal do braz, vó de cabrazoa Cachaça, chão de ouro Ela vem pro topo, rapaz, não vinha ficar à vontade Vê se dando na maldade, que hoje quero ser ganado Ré de maracujá, com o giro pra relaxar Mostra a habilidade que essa raba tem Ou mostra seu talento rebolar, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Tu é homem, mata Eu sou homem, mata Serve em pó Ótica, Veneza Alô, Neto Ela vem pro topo, rapaz, não vinha, fica à vontade Vem se dando na vontade, conjo, quero ser ganado É de maracujá, conjo pra relaxar Mostra a habilidade que essa raba tem Eu mostro o seu talento, rebola, neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, ai, caralho Alô, Didier Rogério Mix A Malvada Bora, Cleus, Universo Acessórios Bora, Bora, Bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, Bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Opa nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Opa nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Opa nessa malvada Bora, bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinhas que gostam da cachorrada Sequência de botadona na rafa dessa malvada Sequência de botadona na rafa dessa malvada Ela só quer só cadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 opa nessa malvada Ela só quer só cadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 opa nessa Ela só quer só cadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 opa nessa malvada Ela só quer só cadão, cê tá de enrebalada Vai ser pá, 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 opa dessa malvada Ou é homem mata, eu sou homem mata Olha que abraço, opa, cachaça, chave de ouro Alô, Gernaldo Brás Solta, feroz Homem mata, homem mata SW4 puxando meu paredão Me chamam de filhinho, de papai, não ligo não Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Quem não anda comigo, fala mal, não me conhece É invejoso ou quer ter a minha vida Mas eu não tenho culpa de ter nascido bonito Bom de papo e ser de família rica Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Vai, vai, vai Alô, Cleusso, universo acessório Homem mata, homem mata Alô, meu patrão, Neto da Últica Veneza S.W.4 puxando meu paredão Me chamam de filhinho, de papai, não ligo não Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Quem não anda comigo, fala mal, não me conhece É invejoso ou quer ter a minha vida Mas eu não tenho culpa de ter nascido bonito Bom de papo e ser de família rica Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Eu sou playboy, papai investe em mim Dinheiro pra gastar, tem é aqui Vai, vai, vai Pra todos os playboys do Brasil Aumenta o paredão Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Homem mata Homem mata Tchau Alô, joa construção Alô, Neto, Últica Veneza Bora, Cleuso Universo Acessórios Veneca Brasoba Cachaça, chão e ouro Homem mata Homem mata Solta, feroz Ô Neto, eu sou o Homem mata Satisfação, depois vem o prazer Tô na tua, você tá ligada Se a gente ficar, tu não vai esquecer Uma hora de cama Tu já diz que me ama É melhor tu já se preparar Que a noite vai ser longa Se eu te pego é pá, pá, pá Se eu te pego é pá, pá, pá Se eu te pego é pá, pá Se eu te pego é pá, pá, pá Se eu te pego é pá, pá Se eu te pego é pá, pá, pá Se eu te pego é pá, pá Se eu te pego é pá, pá, pá Alô, joa construção Alô, Neto Gustavo, CD de Viçosa Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Homem mata Homem Mata Eu morri, eu sou o Homem Mata Satisfação, depois vem o prazer Tô na tua, você tá ligada Se a gente ficar, tu não vai esquecer Uma hora de cama Tu já diz que me ama É melhor tu já se preparar Que a noite vai ser louca Se eu te pego é pá, pá Se eu te pego é pá, pá, pá Se eu te pego é pá, pá Se eu te pego é pá, pá, pá Se eu te pego é pá, pá Se eu te pego é pá, pá, pá Se eu te pego é pá, pá Se eu te pego é pá, 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 pá RL Multivar, que eu sou ruim Homem batalhão eletrônico Bora carro e pneu O moral do Maranhão Essa daqui vai pra todos os meus amigos Ex-raparigueiros que agora são homens apaixonados Pra que recuadar, pra que paredão Se eu tenho você Pra que viver na parra perdendo o meu tempo Se eu tô com você O que é que tu sabe fazer Por isso invisto em você Te dou carro zero e iPhone novo Tá na hora de falar pro povo Que o raparigueiro Raparigueiro Se apaixonou Se apaixonou Foi o teu beijo E o teu jeito De fazer amor Que me viciou Agora meus amigos estão tudo quieto e apaixonado Cantando essa música e se declarando com seu amor Serrão me mata Pra que recuadar, pra que paredão Se eu tenho você Pra que viver na parra perdendo o meu tempo Se eu tô com você Se eu tô com você Se eu tô com você Pra que viver na parra perdendo o meu tempo Que me viciou O raparigueiro 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 Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Foi o teu beijo E o teu jeito De fazer amor De fazer amor Que me viciou Vai, vai, vai Agora meus amigos estão tudo quietos e apaixonados Cantando essa música e se declarando com seu amor Seu irmãos Seu irmão me mata Como dói, essa é pesada Duas da manhã, vejo que ela chora Telefone na sua mão, lágrimas na cara Aí tenho certeza a noite vai ser longa No celular uma mensagem, ela pergunta quem é essa Joga o telefone e eu pergunto tá maluca Aí tenho certeza a noite vai ser longa Me chamar de falso, me chamar de sujo Me chamar de otário, me chamar de burro Todos nomes feios do dicionário Todos nomes feios do dicionário Mago tão profunda, eu pra ver no olho Ela só ditava que te tenho nojo Chorando ela disse pra mim Chorando ela disse, ouve Eu vou ficar a torcer Pra que um dia alguém, alguém também te quebre o coração E eu vou, vou ficar a torcer Pra que tu também sinta o sabor de uma traição Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Pra saber como dói Como dói Vai, vai Chorando ela disse, ouve Pra saber como dói Aí tenho certeza a noite vai ser longa Me chamar de falso, me chamar de sujo Me chamar de otário, me chamar de burro Todos nomes feios do dicionário Todos nomes feios do dicionário Mago tão profunda, eu pra ver no olho Ela só ditava que te tenho nojo Chorando ela disse, ouve Chorando ela disse, ouve Eu vou ficar a torcer Pra que um dia alguém, alguém também te quebre o coração E eu vou, vou ficar a torcer Pra que tu também sinta o sabor de uma traição Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Como dói Pra saber como dói Essa vai pra todos os homizeiros do Brasil Os apaixonados Isso é Romy Mata É o Tônico Romy Mata Quando o solinho toca, ela começa a dançar Rebolando assim faz malandro se apaixonar Rebola 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 Mexe essa rabiola Rebola 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 Mexe essa rabiola Quando o grave faz bumbum Ela joga o bumbum Quando o grave faz bumbum Ela joga o bumbum Ela joga o bumbum No meu paredão Ela desce no chão Ela desce no chão Ela bota a pressão Quando o solinho toca, ela começa a dançar Rebola 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 Mexe essa rabiola Rebola 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 Mexe essa rabiola Quando o grave faz bumbum Ela joga o bumbum Quando o grave faz bumbum Ela joga o bumbum, bumbum, bumbum No meu paredão, ela joga o mundão Ela desce no chão, ela bota pressão No meu paredão, ela joga o mundão Ela desce no chão, ela bota pressão RL Multimarcas e São Luís do Maranhão Alô, Carlinhos e Pneu, moral do Maranhão Alô, show a construção Vão me matar, vão me matar Ei macho, tu não é feio não Tu só não tem dinheiro Esse aqui é um recado, uma motivação Pra todos os seus amigos Eu não era feio, só não tinha dinheiro Peguei o rico vírus, fiquei lindo ligeiro Tudo mudou, os amigos chegou Tá sobrando mulher, eu faço o que eu quiser Escuta o conselho que eu vou te dar Vai trabalhar Vai trabalhar Tu não é feio, tu só não tem dinheiro Tu não é... Aponta pra ele vai Tu só não tem dinheiro Estoura pra tu ver como fica lindo ligeiro Aponta pro teu amigo e canta pra ele assim ó Tu não é feio, tu só não tem dinheiro Tu não é feio, tu só não tem dinheiro Estoura pra tu ver como fica lindo ligeiro Estoura pra tu ver como fica lindo ligeiro Vai, 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 vai Com dinheiro você vai pra doutora Teodora Thaís Faz uma harmonia facial e fica linda assim como eu Eu não era feio, só não tinha dinheiro Peguei o rico vírus, fiquei lindo ligeiro Tudo mudou, os amigos chegou Tá sobrando mulher, eu faço o que eu quiser Escuta o conselho que eu vou te dar Vai trabalhar Tu não é feio, tu só não tem dinheiro Estoura pra tu ver como fica lindo ligeiro Estoura pra tu ver como fica lindo ligeiro Escuta aí, ó Tu não é feio, tu só não tem Abraço amiga, abraço amigo Tu não é feio, tu só não tem dinheiro Estoura pra tu ver como fica lindo ligeiro Estoura pra tu ver como fica lindo ligeiro Essa menina tem umas paradas loucas Que entre quatro paredes não dá nem pra explicar É um atalho de borboleta paraguaia Quando ela tira a saia pra giripoca pia Essa menina tem umas paradas loucas Entre quatro paredes não dá nem pra explicar É um atalho de borboleta paraguaia Quando ela tira a saia pra giripoca pia E pra clavar que ria, eu vi a música toda Eu vou botar qualquer coisa, é o rap que vai bombar É como ela bebe, é como ela beija É como ela engana com essa cara de princesa É como ela bebe, é como ela beija É como ela engana com essa cara de princesa Essa menina tem umas paradas loucas Que entre quatro paredes não dá nem pra explicar É um atalho de borboleta paraguaia Quando ela tira a saia pra giripoca pia Essa menina tem umas paradas loucas Entre quatro paredes não dá nem pra explicar É um atalho de borboleta paraguaia Quando ela tira a saia pra giripoca pia E pra clavar que ria, eu vi a música toda Eu vou botar qualquer coisa, é o refrão que vai bombar É como ela bebe, é como ela beija É como ela engana com essa cara de princesa É como ela bebe, é como ela beija É como ela engana com essa cara de princesa Eu querendo tirar um trocado, aluguei um carro da locadora Depois que ela descobriu, ela sumiu Aluguei um carro pra rodar de aplicativo E aquela bandida pensou que eu tava rico Ela quis me dar e eu recebi Depois me apaixonei, agora eu me fudi, ó Ai, que saudade daquela rapariga Ai, que saudade daquela rapariga Depois que entreguei o carro, ela sumiu da minha vida Eu entreguei o carro e ela sumiu da minha vida Aluguei um carro pra trabalhar, pra tirar um trocado Mas não tava fazendo nem pra gasolina Ai eu entreguei, ai ela sumiu Não sei porquê Um abraço a todos os motoristas de aplicativo do Brasil Vamos juntos Aluguei um carro pra rodar de aplicativo E aquela bandida pensou que eu tava rico Ela quis me dar e eu recebi Depois me apaixonei, agora eu me fudi, ó Ai, que saudade daquela rapariga Ai, que saudade daquela rapariga Depois que entreguei o carro, ela sumiu da minha vida Depois que entreguei o carro, ela sumiu da minha vida Alô Arthur, da ACP, serve-se Prêmio sépice, coroneto Ei, 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 ei Chego na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo um replay Bicho, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada, Luca, que botada diferente Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada, Luca, que botada saliente Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo um replay Bicho, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada, Luca, que botada diferente Ela chandou na bota, bota, botadinha saliente Chandou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada, Luca, que botada saliente Bota, 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 bota Bora, Rogerinho! Bota, 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 bota Tóis e o Javi Lú 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 Obrigado.